Música 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 Aleluia, está no coração Que tem e tal que é que Jesus Má não tem maneira, mas só tem a fé E já vou me arrepiar de novo Sem o que eu vou fazer com Deus E bem e bom, não sei o que eu vou A paz e o nosso nome Só que o que eu quero te dizer Aleluia, amém A paz e a paz, a paz e a paz E já vou me arrepiar de novo A paz e a paz, a paz e a paz E já vou me arrepiar de novo Amém. 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 Amém.